A Terra não é um queijo suíço, mas tem tantos buracos quanto um. Às vezes, esse buraco pode tomar uma proporção imensa, chegando a atingir centenas de metros de profundidade. Esses buracos nem sempre são considerados patrimônios históricos. Olá, pessoal! Essas dolinas ainda continuam aparecendo na Terra. Sejam bem-vindos ao Canal Pipa. Hoje vamos mostrar as dolinas que foram registradas pelas câmeras. Sem mais delongas, vamos nessa! Santa Maria, Zacapeteque, México Em 29 de maio de 2021, o casal Heriberto e Magdalena Sanches, residentes em Santa Maria Zacapeteque, escutaram um estrondo e saíram correndo de suas casas para verem o que estava acontecendo nas plantações ao lado. Como vocês já podem imaginar, a causa desse estrondo foi a dolina que apareceu no chão. No início, esse buraco era relativamente pequeno, medindo cerca de 4 metros de diâmetro, mas dentro de 12 dias, ele foi se aproximando cada vez mais da casa e no final seu tamanho chegou a 120 metros de diâmetro. A família Sanches investiram 35 mil dólares nessa casa. Imagina o choque e essa família ao perceber o perigo que se aproximava da sua casa. Lar doce lar. A casa agora tinha uma piscina particular, mas infelizmente não era possível nadar nela. O casal e seus dois filhos tiveram que evacuar a zona de perigo. O governo local considerou a situação como sendo grave e proibiu até mesmo os drones de sobrevoarem ao redor da dolina para evitar que as pessoas corressem o risco de cair dentro da água. Apesar disso, temos imagens o suficiente mostrando como ficou o local. Inclusive cenas que mostram a dolina se mexendo intensamente. Conforme as extremidades do buraco vão caindo de uma altura de 15 metros, as águas se movimentam com força. Os moradores locais chegaram a suspeitar que o rio subterrâneo tinha emergido à superfície. Mas os cientistas não acreditam muito nessa hipótese e, na opinião deles, a causa pela aparição da dolina deve estar ligado ao amolgamento do solo devido ao uso excessivo dos recursos hídricos. De qualquer maneira, temos dó da família Sanches. Esperamos do fundo do coração que essa família seja feliz. Bowling Green, Estados Unidos Talvez seria bom se construísse um museu ao redor da dolina. Já pensaram dessa maneira? Não se preocupe, não tem ninguém que pensa assim. Pois é perigoso, certo? Mas nos Estados Unidos existe um museu assim. Entretanto, não é que eles construíram ao redor da dolina. O buraco veio depois. Isso aconteceu na manhã de 12 de fevereiro de 2024, quando o chão do Museu Nacional de Corvete começou a desmoronar e os carros esportivos antigos começaram a ser sugados ao chão. Esse exato momento foi registrado pelas câmeras de segurança do museu. Os oito exemplares raros de Corvete da Chevrolet caíram para baixo junto com o piso de concreto. Cada um desses carros representavam a evolução desse tipo de carro esportivo. Quando os funcionários da área Sky Dome perceberam o que tinha acontecido, mais 20 carros foram levados. O que realmente aconteceu? A causa era simples. Depois de muitos anos, a água tinha aberto um buraco no pedaço de calcário, formando uma caverna de caster sob o museu, e um dia esse buraco subterrâneo engoliu tudo o que estava sobre ele. Apesar de tudo, essa história tem um final feliz. Os funcionários conseguiram proteger o museu, recuperar os oito carros e consertá-los. Além disso, o buraco do chão foi tapado logo em seguida, o Sky Dome reaberto em 2015, e apresentava uma nova história aos visitantes. As pessoas agora podiam entrar nos escombros da caverna virtual e reparar um dos veículos danificados virtualmente junto com os funcionários do museu. Tierra Amarila, Chile Por muito tempo, a vila Tierra Amarila, que fica localizada no estado de Atacama, no norte do Chile, era um lugar sem muitas atrações. Um dos poucos pontos turísticos locais era a mina Alcapa Rosa, famosa pelo cobre minerado dentro dela. Mas, é claro, tem mais um ponto turístico, que é o deserto de Atacama, famoso por ser o deserto mais seco da terra. Como não é muito comum ver água nessa região, muitos pensam que não é possível ter uma dolina, um caste ou algo parecido. Porém, em 30 de julho de 2022, quando de repente surgiu um buraco de 36 metros de diâmetro, os moradores de Tierra Amarila não conseguiram acreditar no que estavam vendo. O buraco tinha uma profundidade de 200 metros, sendo uma das dolinas mais profundas dos últimos anos. A dolina continuou aumentando de tamanho e em apenas 10 dias o diâmetro tinha chegado a 50 metros. Só para ter noção do tamanho, dentro desse buraco caberia duas estátuas da liberdade e ainda assim sobraria um espaço. Mas por que do nada apareceu um buraco desse tamanho? Será que alguém começou a cavar um buraco na terra para deixar a terra parecendo uma rosquinha? Não fiquem com medo, não foi por causa de nenhum gigante que apareceu um buraco na terra. A causa da aparição da dolina se deve provavelmente à mineração de cobre. Já foram extraídos mais de 300 mil toneladas de cobre da mina, mas por causa disso, a estrutura do solo deve ter sofrido alterações. Felizmente, não houve nenhum ferido quando abriu o buraco na terra. Entretanto, devido à ordem judicial, a mineração teve que ser interrompida até que descobrisse a real causa pela aparição do buraco. Winter Park, Estados Unidos A cidade de Winter Park do estado de Flórida é um excelente local com diversas construções maravilhosas, restaurantes e pontos turísticos atrativos. Um deles é o Lago Rose. Esse lago foi uma adição recente ao mapa da cidade, ao contrário do que as pessoas pensam. Vocês já devem ter percebido, mas o Lago Rose surgiu onde tinha uma dolina. Vamos explicar como que aconteceu tudo isso. Em 1972, Henry Swenson, especialista em recursos hídricos da Flórida Central, escreveu uma carta à autoridade local, alertando sobre o perigo que o uso excessivo da água subterrânea e as construções em ritmos acelerados poderiam causar. Claro, ninguém deu ouvidos a ele e no dia 8 de maio de 1981, foi dado o primeiro sinal da tragédia que estava por vir. Um plátano com 40 anos de idade caiu dentro do buraco que tinha aparecido e esse buraco não mostrava sinais de parar de aumentar. Depois de alguns dias, o buraco no solo chegou a ter 98 metros de diâmetro e 27 metros de profundidade. Felizmente, não houve mortes, mas a dolina engoliu 190 mil metros cúbicos de terra juntamente com uma fábrica de reparos e seus cinco carros, uma piscina municipal e a casa de Rose Williams. O lago que se formou onde surgiu a dolina foi nomeado em homenagem à Senhora Rose. Berensnik, Rússia A cidade de Berensnik, na Rússia, foi construída em 1932, quando decidiram construir a jazida mineral de potássio e magnésio de Montes Urais. E é justamente a extração desses minérios que foi a causa pela formação da dolina. E para piorar, não foi uma única dolina. A primeira vez que o buraco no solo chamou a atenção foi em 1986. Nesse ano, numa floresta perto do local apareceu uma dolina em formato de uma elipse com comprimento de 150 metros e largura de 70 e começou a soltar um gás. Terras em grande quantidade e várias árvores desapareceram em um instante sob o solo. Nesse lugar, corria um rio, mas depois que o solo desmoronou, se tornou uma pequena cachoeira. Aos poucos, foi juntando água dentro da dolina até se tornar um lago profundo dentro da floresta. Quando foram medir a profundidade do buraco após dois anos do ocorrido, estava com 105 metros. Isso é apenas o começo da história da dolina de Berensnik. Nos próximos anos, ocorreram 12 casos de colapsos. Em 2007, o solo desmoronou dentro da mina inundada e criou-se uma dolina no centro da mina de potássio da empresa Uralcali. Inicialmente, a dolina possuía uma profundidade de 15 metros, comprimento de 70 metros e largura de 50 metros. No dia seguinte, nas profundezas do subsolo, pedras começaram a desmoronar e começaram a sair a ar da mina e sulfeto de hidrogênio do buraco. Imagine só o cheiro que deve ter ficado no local. Para quem não sabe, sulfeto de hidrogênio tem o mesmo cheiro que um ovo podre. Os moradores locais ficaram com medo de uma possível erupção e começaram a se mudarem para locais distantes desse buraco gigante. A essa altura, a dolina tinha aumentado seu tamanho para 437 metros de comprimento, 323 metros de largura e 110 metros de profundidade. Nesse meio tempo, os 135 mil habitantes da cidade viviam com o constante medo de que um dia a sua casa poderia desaparecer dentro do solo. E em 2010, apareceu a terceira dolina numa estação de trem. O buraco se formou sob os trilhos e um trem que carregava fertilizantes e materiais de construção foi engolido pelo buraco. Como essa dolina era relativamente pequena, as pessoas a apelidaram de O Buraquinho, mas para tapar o buraco era necessário cerca de um milhão de toneladas de areia e brita. E ainda não acaba por aqui. Desde então, apareceram diversas dolinas de porte pequeno em vários lugares de Beresnik, o maior delas chegando a medir 50 metros de profundidade. Pelo jeito, a história dessa cidade ainda está longe de acabar. Em compensação, o nosso vídeo está chegando ao fim. Obrigado a todos pelo like e compartilhamento. Isso está ajudando e muito a gente. Vamos nos reencontrarmos em breve. Até mais!